Música Agarradinho, agarradinho pra ficar bonito Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, mais forte que eu e você Sou madrão Eu não quero ver Vocês, vocês Ou faça minha vida Que se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Ela não sei agora Quando é que aconteceu Tem dia no cano e tem hora Só não tivesse atravessado aquela hora do sinal vermelho O senhor não parece Nem na hora do almoço pra cortar o cabelo Cabelo, cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, mais forte que eu e você Aí eu disse Segura, segura, segura Canta, Salvador Por quê? Aqui mesmo Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles Te amamos Silvano Salles Silvano e seu fã-clube A diferença está aqui Silvano Salles 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 Música Música Você me aceita a vida inteira Mas imaginei que nosso apartamento Parece que a gente já está independente Isso é amor Isso é amor Música Se eu gostar E você me aceita A vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos Alô meu camarote pra vocês Olha a fronte Eu acho que a gente se apaixonou O beijo da gente me viciou Parece que a gente já está independente Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história Parece que a gente já está independente Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já está independente Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já está independente Parece que a gente já está independente Isso é amor Isso é amor Um transformed Eu acho que a gente já está independente Eu acho que a gente já está independente E nós estamos Cadê o pé só aqui da área fronte, meu? Ô, Gasson, desce uma por minha conta aqui na área fronte. Tá incluso, eu fiquei sabendo, tá incluso o combo? O combo de cada artista pra galera aqui da frente. É mito. Seu gente, queria agradecer a todos vocês, satisfação, estar aqui hoje no E.T., depois de alguns anos, né, quando me apresentam aqui no E.T. Tô muito feliz, agradecer o Se Liga no Pida, meu amigo Paulo, Itapuã FM, ao vivo! Salvador Produções, sabe por quê? Porque agora é hora de lançamento! Vem você, já é você! Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Descobrido um alqueteiro complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça! Ano Salvador! Crente aqui, eu quero ver! Baixão! Ainda! Baixão! Por quê? Itapuãs! 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 utto! O quê? Barão mimô Lembrou de mim Ao vivo! Oh! Canta! 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 Beijou Abur история! Segura! 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 Aqui na frente! na frente se ferem Aí você se lembra O quê? Salvador Salva dão A rocha? A rocha Beijou a boca errada Lembrou da boca ser Entrou no Eminado Saber são de perfeito O que você pretende esperar Eu era Aí você se lembra que a gente se completa Que vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque isso é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Chame a mão, teclado Bota a mãozinha, Salvador! 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 As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e te quero mais de qualquer cor Nessa noite eu venho morar aqui Aqui Vaguei! Vaguei! Tem gente que eu E que faz a nossa vida caminhar pra frente Da noite Aqui na frente, pra caminheta E nessa vida nada se irá E no fundo todo mundo espera O amor que vem Mais uma, mais uma, vai Vaguei! Bota a mãozinha, abraça e me canta O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu anjo é seu Meu filho e preciso arrimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu anjo é seu E o filho e preciso arrimar Olá, olá, olá Alô, Roberta Alô, Roberta! Eu lembro mesmo Temos ao vivo aqui no meu ar, Alá, Alá 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 Alá, Alá Alá Alá, Alá Alá, Alá Alá, Alá Alá, Alá, Alá Alá, Alá, Alá 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 Vamos lá, se esgou, baby 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 Quem gostou, bota a mãozinha pra cima e bate palma Rapaz, daqui é hoje é só uma hora de show, tem que ser rápido Vamos fazer a música, pega o telefone? Prepararam, banda? Vou tentar lançar algumas músicas no nosso mais novo CD, né? Daqui a pouco eu vou escolher uma mulher aqui do meu lado direito pra dançar aqui no palco com a gente Vamos lá, se esgou, baby Vamos lá, se esgou, baby Me dá pra dançar aqui no palco com a gente Meu telefone toca Você não entende Eu tô quase louco, pra dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava pra mim esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, se me ama Se me adora, já não me engana Você é tudo, o que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, se me ama E diz que me adora, já não me engana Você é tudo, o que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Eu sei que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, se me ama Diz que me adora, já não me engana Você é tudo, o que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, se me ama Diz que me adora, já não me engana Você é tudo, o que eu mais quero Vem me escutar Agora, eu queria fazer uma homenagem de uma música aqui pra uma pessoa Quando eu começar, vocês vão ver Tá preparado, banda? Arnaldo da Batera Arnaldo Lindo É bom demais Com a invalizada, ela tira do papai E treme tudo quando solta um batidão Com a corneta Sacode o médico Tem que rasgar Sai do chão Sai do chão Vai do paredão Vai descindo, vai descindo Vai descindo, vai descindo Vai descindo, vai descindo E sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Vai descindo, vai descindo Vai descindo, vai descindo Vai descindo, vai descindo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe A dança aqui é boa demais Com a invalizada, ela tira do papai Vai correr Sacode o médico Tem que rasgar a boca Grave no paredão Sai do chão, sai da mão Vai descindo, vai descindo, vai descindo Vai descindo, vai descindo Vai descindo, vai descindo Som, 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 som E tá guardando toda pessoa Safado aí É bom pelo pago É bom pelo pago Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batido Pra ficar corneto Sacode o médico Tem que rasgar a porra dele Grave do paredão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai vivo na linha, com um abraço Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe O dinheiro também tá fazendo essa dance A linda faz da nada Joga na bomba Toca corneto Sacode o médico Tem que rasgar a porra Grave do paredão Vai descendo, vai descendo Descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe O paredão vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Abordido! Quem gostou bota a mãozinha E bate palmas que não paga não O bom do Somodão é que você paga só um dinheiro só Só pra entrar As palmas são de graças Zurra Chegou agora, bonitão Você mesmo, sua mulher aí do lado Graças a Deus, né, velho Então, aí você aproveita, amor Ó, levei você pro Somodão Pô, me dá um mês de valenite aí, caralho A partir de agora Olha o baile funk do Silvana Silvana Camarante, camarante Lado direito É a fronte Fronte Olha o gás Agora Que tiro pra esse Que tiro pra esse Que dá um arraso Que tiro pra esse Que tiro pra esse Que dá um arraso Música Pai do Silvana Só mandou 2018 Agora vai seitar Vai seitar Vai seitar Lá no fundo Lá no fundo Vai seitar Vai seitar Vai seitar Que tiro pra esse, que tiro pra esse, que dá um arraso Que tiro pra esse, que tiro pra esse, que dá um arraso É o baile do Silvano Salvador Agora vai sentar, vai sentar Meu camarote, beijo Vai sentar, vai sentar Quem gosta de funk, bota a mãozinha em cima aí, que é uma homenagem A mãozinha em cima, Salvador, senhor Que nem charse, eu sou teu fã E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo ali pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo ali pra mim Por isso que me ama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento E quando a gente briga e que vê que mais se ama E quando a gente briga e que mais se ama Tô problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Tô problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama Rapaz, que maravilha, hein? E tá com a FM ao vivo! Chegando, piada! É você! Diz que pensa tanto em mim Que está querendo me ver Diz que está me lembrando mais tanto Acredito em você Sabendo de tudo Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí Salvador! Salvador! O que é? Área fronça e canta mais alto, meu povo! Quem está apaixonado, bota a mãozinha em cima É só uma dama hoje, meu povo! Tão sorrisos por aí em você Tão sorrisos por aí em você É lendo do meu Tão sorrisos por aí em você É lendo do seu Eu não duvido não Que não foi por nada Se o amor bateu na nossa forma Volta a nossa Tão sorrisos por aí em você É lindo o meu, é lindo o meu, você é lindo o seu, eu não duvido não. Beijo, Mara! Seu amor, valeu essa vez, obrigado pelo carinhão. Aliás, pronto, chegou! É você! É isso aí, o que a gente vai fazer? Lá no fundo, quero ouvir também! É isso aí, se você quer eu também tô querendo. A docina do Bahia do Vitória, bota a mão de cima, quero ver, quero ver! É lindo o meu, é lindo o meu, é lindo o seu, eu não duvido não. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. Tanto sorridos por aí, você é lindo o meu, é lindo o meu, é lindo o seu, eu não duvido não. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. Que a socha é nossa. Que a socha é nossa. Alô Salvador, em homenagem às bandas de pagode de Salvador, Bahia. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa. E não doivo na casa, se o amor bateu na nossa porta, a socha é nossa.